Dança o teclado em ritmo de pisadinha é sucesso! Diz pra mim qual a razão, porque não quer me atender Se pegue o coração, se apaixona com você Não é justo nunca mais, quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais, se disser que não penso em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 diz meu coração Me falou, foi bom demais Nesse reciclo especial Diz pra mim qual a razão, porque não quer me atender Se pegue o coração, se apaixona com você Não é justo nunca mais, quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais, se disser que não penso em nós Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 diz meu coração Alô, 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 diz meu coração E essa música dedica a todo o Zé do meu Brasil Alô, 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 alô Tadinha, que ela cai é bonitinha Dança, pula, roda, mexe, ainda faz aí quebradinha Tadinha, que ela faz aí bonitinha Ainda pula, roda, mexe, ainda faz aí quebradinha Zé, eu acho o burco ver direito, Zé A sua nega leva jeito, Zé E é pra ninguém botar de frito No fogo dessa mulher Zé, eu acho o burco ver direito, Zé Essa tua nega leva jeito, Zé E é pra ninguém botar de frito No fogo dessa mulher E nessa brincadeira Vai a noite inteira, mulher Ará ruxicando e homem falando besteira Nessa brincadeira Vai a noite inteira, mulher Ará ruxicando e homem falando besteira Zé Eu acho o burco ver direito, Zé A sua nega leva jeito, Zé E é pra ninguém botar de frito No fogo dessa mulher Zé, eu acho o burco ver direito, Zé A sua nega leva jeito, Zé E é pra ninguém botar de frito No fogo dessa mulher Que nessa brincadeira Vai a noite inteira, mulher Ará ruxicando e homem falando besteira Nessa brincadeira Vai a noite inteira, mulher Ará ruxicando e homem falando besteira Zé Zé do Cosa cada dia tá pior Jura que a negra dele não vai me forró Zé do bó, cada dia tá pior, jura que a nega dele não vai no forró Tadinha, que ela cai é bonitinha, dança, pula, roda, mexe, ainda faz a quebradinha Tadinha, ela dança bonitinha, ainda pula, roda, mexe, ainda faz a quebradinha Zé, eu acho bom do ver direito, Zé, a sua nega leva jeito Zé, sem paz ninguém gosta de pico, confunda essa mulher Zé, eu acho bom do ver direito, Zé, a sua nega leva jeito Zé, sem paz ninguém gosta de pico, confunda essa mulher Que nessa brincadeira, vai a noite inteira, mulherada Puxicando o homem, falando besteira, dança, brincadeira Vai a noite inteira, mulherada, puxicando o homem, falando besteira Vamos fazer essa que é mais ou menos assim Galera, hoje lá em casa Festa na piscina Pode chamar as mina Que hoje tem Galera, hoje lá em casa Festa na piscina Pode chamar as mina Que hoje tem Puti, puti Faz gelada Puti, puti Vai na água Puti, puti Toco as mina Puti, puti Na beira da piscina Puti, puti Tá gelada Puti, puti Cai na água Puti, puti Com as mina Puti, puti Na beira da piscina Oh lelê, oh la 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 As meninas vão trazer Bódica e cerveja E o Rio Kelvin vai trazer Batera, eu vou pra lá Vou sacoalhar O copo com gelo Pra bebida misturar Vou sacoalhar Vou sacoalhar Vou sacoalhar Vou sacoalhar O copo com gelo Pra bebida misturar Oh lelê, oh la 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 Oh lelê, oh la la Oh lelê, oh la 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 Oh lelê, oh la 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 Galera Hoje lá em casa Festa na piscina Pode chamar as mina Que hoje tem Galera Hoje lá em casa Festa na piscina Pode chamar as mina Que hoje tem Puti, puti Tá gelada Puti, puti Cai na água Puti, puti Tô com as mina Puti, puti Na beira da piscina Oh lelê, oh la 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 As meninas vão trazer Pode cair cerveja E o riquel E o riquel me vai trazer A bateria Eu vou pra lá Vou sacoalhar 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 O copo com gelo Pra bebida mistura Oh lelê, oh la 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 Puti, puti Tá gelada Puti, puti Cai na água Puti, puti Tô com as mina Puti, puti Na beira da piscina Puti, puti Tá gelada Puti, puti Cai na água Puti, puti Tô com as mina Puti, puti Na beira da piscina Oh lelê, oh la 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 Oh lelê, oh la 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 As meninas vão trazer Pode cair, cê beijar E o riquel me vai trazer A bateria Eu vou pra lá Vou sacoalhar 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 O copo congelou Pra bebida misturar Vou sacoalhar 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 O copo congelou Pra bebida misturar Mais uma pisadinha que é sucesso Tende seu sacado no forró E quando eu pego meu swing É pra ninguém ficar parado Quero ver você aprender Esse novo swing art E quando eu pego esse swing É pra ninguém ficar parado Quero ver você aprender Esse novo swing art Na batida do Fandang No fundo do Sameirão E dando seus teclados Que balança a multidão É na batida do Fandang No samba do Maneirão E dando seus teclados Que carrega a multidão E quer beber Vamos fazer bebê agora E quer beber Vamos fazer bebê agora E quer beber Vamos fazer bebê agora No braço de uma morena Pra fazer e não tem hora E quer beber Vamos fazer bebê agora E quer beber Vamos fazer bebê agora E quer beber Vamos fazer bebê agora No braço de uma morena Pra fazer e não tem hora Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha nuvem que ela não pode mais entrar Eu saí de carro novo acompanhado de gatinha Passa na casa dela e dá uma risadinha Passa na casa dela e dá uma risadinha e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora e quer beber Vamos fazer beber agora no braço de uma morena pra fazer isso E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Pra eu ver você aprender, se novo swinga E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Eu quero ver você aprender, se novo swinga É na partida do fandom e no samba do vaneirão Mudando seus teclados que carrega a morte É na partida do fandom e no samba do vaneirão Mudando seus teclados que carrega a mortidão e quer beber Vamos fazer bebê agora e quer beber Vamos fazer bebê agora e quer beber Vamos fazer bebê agora no braço de uma morena pra fazer e não tem hora Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha música ela não pode mais entrar Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha muvuca ela não pode mais entrar Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Passa na casa dela e dá uma risadinha Vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Passa na casa dela e dá uma risadinha E quer beber? Vamos fazer beber agora E quer beber? Vamos fazer beber agora E quer beber? Vamos fazer beber agora No braço de uma morena pra fazer uma senhora Que é bebê, vamos fazer bebê agora Que é bebê, vamos fazer bebê agora Que é bebê, vamos fazer bebê agora No braço de uma morena pra fazer Que é o pior que é bebê Mais uma pisadinha que é sucesso Tente seus teclados e essa é nossa Ai nega, deixa eu te abraçar Ai nega, no teu corpo eu vou colar Ai nega, se teu corpo me esquenta Pegando um pouco, atendo que nem pimenta Ai nega, deixa eu te abraçar Ai nega, no teu corpo eu vou colar Ai nega, se teu corpo me esquenta Pegando um pouco, atendo que nem pimenta Pele cor de jambu, lábio de maçã Pele macia, feita velã Cabelos cacheados, esses cachos me fascinam Mulher madura, mas tem jeito de menina Pele cor de jambu, lábio de maçã Pele macia, feita velã Cabelos cacheados, esses cachos me fascinam Mulher madura, mas tem jeito de menina Ai nega, deixa eu te abraçar Ai nega, no teu corpo eu vou colar Ai nega, se teu corpo me esquenta Tô pegando um pouco, atendo que nem pimenta Ai nega, deixa eu te abraçar Ai nega, dentro do teu corpo eu vou colar Ai nega, se teu corpo me esquenta Tô pegando um pouco, atendo que nem pimenta Ai nega, deixa eu te abraçar Ai nega, no teu corpo eu vou colar Ai nega, se teu corpo me esquenta Tô pegando um pouco, atendo que nem pimenta Ai nega, deixa eu te abraçar Ai nega, no teu corpo eu vou colar Ai nega, se teu corpo me esquenta Tô pegando um pouco, atendo que nem pimenta Pele cor de jambu, lábio de maçã Pele macia, feita velã Cabelos cacheado, esses cacho me fascina Mulher madura, mas tem jeito de menina Pele cor de jambu, lábio de maçã Pele macia, feita velã Cabelos cacheado, esses cacho me fascina Mulher madura, mas tem jeito de menina Ai nega, deixa eu te abraçar Ai nega, no teu corpo eu vou colar Ai nega, se teu corpo me esquenta Tô pegando um pouco, atendo que nem pimenta Ai nega, deixa eu te abraçar Ai nega, no teu corpo eu vou colar Ai nega, se teu corpo me esquenta Tô pegando um pouco, atendo que nem pimenta Pele cor de jambu, lábio de maçã Pele macia, feita velã Cabelos cacheado, esses cacho me fascina Mulher madura, mas tem jeito de menina Pele cor de jambu, lábio de maçã Pele macia, feita velã Cabelos cacheado, esses cacho me fascina Mulher madura, mas tem jeito de menina Ai nega, deixa eu te abraçar Ai nega, no teu corpo eu vou colar Ai nega, se teu corpo me esquenta Tô pegando um pouco, atendo que nem pimenta Ai nega, deixa eu te abraçar Ai nega, no teu corpo eu vou colar Ai nega, se teu corpo me esquenta Tô pegando um pouco, atendo que nem pimenta Otávio Palachou 8101 655 Dane seus teclados fazendo o melhor da pisadinha E o contato do Parachou é 758 801-01-6055 Sucesso Dias que eu acordo pensando em você Passando um pouco, atendo que nem pimenta Tô pegando um pouco, atendo que nem pimenta Eu trocaria tudo Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco minha mistura pra te dar a lua Tudo que você quiser E se você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sucesso Tem dias que eu acordo pensando em você Passando o segundo vejo o mundo desabar Ai que cai a puxa que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar Tem gente que tem cheiro de rosada vela Tem um pouquinho doce de todas as manhã Você tem muito Você tem tudo Tudo mais que o dia que eu sonhei pra mim Tem a pureza que o anjo quer ouvir Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco minha estrela pra te dar a lua Tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco minha estrela pra te dar a lua Eu troco minha estrela pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Oh 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 Música A minha balança acaba quando a cachaça é mina Depois que o dia vai embora, quando arrasta a mina A minha balança acaba quando a cachaça é mina Quando que o dia vai embora, quando arrasta a mina E depois sim, depois sim, e depois sim, e depois sim Vem minha galera, minha moçada, minha turma, meu bobão Tem mulher boa, gente à toa, coisa linda no salão Bota, tira o chapéu, essa boda é rochadeira Eu vou plantar, leva só a mão, fica a cerveja E depois sim, 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 e depois sim A minha balada só acaba quando a caixa termina Depois que o dia vem embora, tudo arrasta a mina A minha balada só acaba quando a caixa termina Depois que o dia vem embora, tudo arrasta a mina Vem minha galera, minha moçada, minha turma, meu bobão Que mulher boa, disse a toa, coisa linda no salão Bota-te o chapéu, essa moda é rocha-deira Eu vou perguntar, levanta a mão quem quer cerveja E depois tinha, depois tinha Depois tinha, depois tinha Piripi-piri-piri-piri-piri-piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi-piri-piri-piri-piri-piradinha Ela tá maluca, fora da casinha Piripi-piri-piri-piri-piri-piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi-piri-piri-piri-piri-piradinha Ela tá maluca, ela tá maluca Ela tá maluca, fora da casinha Ela não anda, ela respira Liga na balada, a casa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa Mas ela tá de boa, ela é de dançar Outros que bebem, pede, pica, piradinha Ela sai do sol, tua gatinha Perde a linha Piripi-piri-piri-piri-piri-piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi-piri-piri-piri-piri-piradinha Ela tá maluca, fora da casinha Piripi-piri-piri-piri-piri-piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi-piri-piri-piri-piri-piradinha Ela tá maluca, fora da casinha Ela não anda, ela despira Chega na balada, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Ela tá de boa, ela é do dançar Mas depois que bebe, bebe, fica piradinha Ela tá do sol com a gatinha, pega a linha Piripi, 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 piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, 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 piradinha Ela tá maluca, fora da casinha Piripi, 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 piradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, 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 piradinha Ela tá maluca, fora da casinha Essa mulher enlouqueceu Ela quer lutar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Segura a menina, vai cair no seu galope Vai na palmadinha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Essa mulher enlouqueceu, ela quer gritar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizer, vai, 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 vai na camadinha 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 Se cura a menina, vai cair do seu galo Se cura a menina, vai cair Vai, vai na camadinha Vai, vai, vai na camadinha E na camada sou eu E na camada sou eu Música São três coisas no mundo que a Deus vai forar Primeiro é não ser corno, se for corno não saber se souber vou lhe falar São três coisas no mundo que a Deus vai forar Primeiro é não ser corno, se for corno não saber se souber vou te falar Se for corno no chão, chamei pra se falar Já lhe chamei de corno, se chamei pra se falar Se for corno é pior do que eu pensei, mas escute meu conselho, escute o que eu vou te falar Se for corno é pior do que eu pensei, mas escute meu conselho, o que eu vou te falar Meu colega, se for no chão, se zangou, negão assassinou, veja só no que foi lá Ele foi preso na prisão, foi rapado e hoje é corno assassino, prisioneiro e viado Ele foi preso na prisão, foi rapado e hoje é corno assassino, prisioneiro e viado São três coisas no mundo que a Deus vai forar Primeiro é não ser corno, se for corno não saber se souber vou te falar São três coisas no mundo que a Deus vai forar Primeiro é não ser corno, se for corno não saber se souber vou te falar Se corno no chão, chamei pra se falar Já lhe chamei de corno, se chamei pra se falar Se corno é pior do que eu pensei, mas escute meu conselho, escute o que eu vou te falar Se corno é pior do que eu pensei, mas escute meu conselho, escute o que eu vou te falar Meu colega, foi corno se zangou, negão assassinou, veja só no que foi lá Ele foi preso na prisão, foi rapado e hoje é corno assassino, prisioneiro e viado Meu colega, foi corno se zangou, negão assassinou, veja só no que foi lá Ele foi preso na prisão, foi rapado e hoje é corno assassino, prisioneiro e viado Ele foi preso na prisão, foi rapado e hoje é corno assassino, prisioneiro e viado